As boas práticas de gestão garantem transparência e melhor aplicação de recursos públicos. A afirmação é do subchefe de políticas governamentais da Casa Civil, Marcelo Guaranis, um dos participantes do seminário realizado em Brasília para debater e disseminar boas práticas de governança. Veja como foi. Há cerca de seis meses a Casa Civil criou um programa de avaliação das políticas públicas. De que forma é que um programa como esse contribui para que o governo ofereça serviços de qualidade sem desperdício dos recursos públicos? O governo tem estado muito preocupado em tomar boas decisões, saber onde nós vamos aplicar o dinheiro público, o dinheiro do povo, que é o dinheiro que o governo administra. Nós temos esse dinheiro para fazer programas que sejam importantes para o povo, que deem bons retornos para o povo. Para poder fazer essa escolha, é importante a gente avaliar. Avaliar em que política que eu vou botar o dinheiro. Então, o dinheiro é limitado, é o resultado dos impostos, é o resultado de todas as receitas que o governo recebe, que ele tem que aplicar em coisas que deem o maior resultado possível. A avaliação de política pública, ela permite que a gente possa fazer as melhores escolhas, definir onde que eu posso gastar dinheiro e vai dar o melhor resultado para aquela população que mais precisa. Então, é dessa forma que a gente espera que tanto a avaliação de política pública quanto a análise de impacto regulatório melhore como o governo faz seus programas, como o governo atende os interesses do cidadão, gastando menos e gerando maior resultado. O senhor pode citar algum exemplo, desde que foi criada essa política, de algum programa que já foi baseado nessa política? O cartão reforma, por exemplo, é uma política social lançada pelo governo Temer, em que nós já trabalhamos bastante na modelagem dele, para que ele pudesse usar o dinheiro público, dar um retorno para o povo da forma mais adequada, sem permitir que o dinheiro fosse gasto e não fosse dar um bom resultado, e que a gente tivesse uma boa forma de controlar esse programa. Ele está, inclusive, como um dos exemplos do nosso guia de avaliação de políticas públicas. Na análise de impacto regulatório, nós temos várias iniciativas que as agências reguladoras já fazem, ou seja, na hora de fazer uma regulação, eu vou criar um custo para aquele cidadão, para aquele regulado, para aquela empresa, esse é o melhor custo, várias agências reguladoras já têm essas iniciativas e agora nós estamos trazendo isso para o resto do governo. Queremos que os outros órgãos reguladores, que não são só agências reguladoras, também pensem melhor antes de fazer suas regras. Isso aí dá maior transparência aos atos do governo, né? Faz a gente pensar melhor, dá mais transparência, porque permite maior controle. Quando eu penso melhor, eu penso melhor qual é a minha estratégia e como é que eu vou chegar melhor no resultado para o cidadão. E deixo mais claro qual é a forma de eu poder controlar o resultado daquilo. Eu tenho que ter instrumentos, eu tenho que ter indicadores que me permitam verificar o resultado, para ver como está sendo efetivo para o cidadão. Dá transparência e permite que a sociedade acompanhe melhor os resultados. Isso é governança? Isso é governança, isso é melhorar a governança pública, para que a gente possa botar o cidadão como foco, o cidadão se sinta reconhecido no que o governo faz. Isso é a coisa mais importante para todos nós, servidores públicos. E desse encontro, vai sair algum documento? Nós já temos um guia de avaliação de políticas públicas ex-ante, ou seja, antes de começar uma política pública, a gente já vai aplicar um guia. Nós estamos editando o guia de análise de impacto regulatório, deve sair nos próximos meses. Um guia de governança, conjugando essas duas coisas, como trabalhar junto. E continuamos trabalhando em outros instrumentos, para avaliação de políticas públicas já estão em curso. Então, por exemplo, o governo já tem analisado a Bolsa Família, por exemplo, é uma política que passou por uma grande avaliação, sabemos a importância social do excelente resultado que se tem, mas é importante que o dinheiro chegue para aqueles que realmente precisem, sem desvio, sem que a gente perca dinheiro para botar para aquelas pessoas que precisam. Ela já passou por uma boa avaliação. A gente quer fazer um guia que permita agora todo o governo fazer a avaliação de todas as suas políticas, permitindo que se tenha os mesmos ganhos que se fez com essa. Esse é o primeiro encontro e qual o impacto dele, por exemplo, para seguir em frente com esse programa de políticas públicas? Nós já temos vários encontros com especialistas internacionais, pessoal do Banco Mundial, da OCDE, para discutir. Mas esse é o primeiro que a gente junta todas as iniciativas. A avaliação de políticas públicas, análise de impacto regulatório, para mostrar como isso é importante para a governança pública. E a presença dos ministros hoje mostra como estão todos preocupados com isso, dando força para que a gente possa ter um melhor resultado. E isso é um trabalho que não é só de um ministério, não é só da Casa Civil. É um trabalho que é um conjunto de ministérios. A força de todos os funcionários trabalhando juntos é que vai fazer a gente mudar a cultura de como faz melhor para o cidadão. Os outros países têm achado interessantes os programas do governo aqui. Isso é um bom sinal de que a gente está no caminho certo? Eu acho que vários países têm instrumentos mais robustos de avaliação já. E o que a gente está fazendo é ver qual que se adequa mais à nossa cultura. Nós não temos cultura de avaliar as nossas coisas, avaliar os nossos resultados, saber o preço de cada política do governo. O que a gente tem que fazer é mudar a cultura. A gente tem que fazer o funcionário público pensar nesse custo, pensar melhor para poder fazer essa avaliação, mostrar isso para o cidadão, para que o cidadão também pense. Olha, eu entendo que o governo está tomando uma decisão, porque essa realmente vai dar um melhor resultado para mim. Quando o cidadão entende isso melhor, ele se sente mais reconhecido no governo, ele se sente mais legitimado pelo que o governo está fazendo. A gente tem que fazer isso melhor,